Música Aqui na cidade de Santa Terezinha com o ex-prefeito Agnaldo Andrade, ele que fala sobre essa presença aqui na convenção Com certeza amigo, essa vontade do povo foi a vontade do grupo, nós iremos respeitar E tenho certeza que Vanessa terá uma linda vitória, porque assim o povo está aclamando na rua de Santa Terezinha Olha Agnaldo, muito obrigado, boa sorte nessa sua caminhada Um forte abraço amigo, obrigado por essa linda cobertura de vocês Música Música